Muitas vezes eu perco a rima pela emoção, porque eu valorizo mais a emoção, só por causa disso. Porque eu sinto muitas faltas de emoção em algumas rimas muito bem elaboradas. Sim, isso aí é um grande problema. É o meu desafio, confessando. Porque chegando no show, mano, que é a parte mais importante, eu acho, da entrega, né? Ainda mais pra mim que não tem disco, né? Mas é a parte onde você tá ali, mano. Você fez a mesma parada ali. Se hoje fosse o último show, eu ia ficar satisfeito. Eu acho que fiz uma boa performance, apresentei músicas interessantes. Independente se a pessoa conhecia ou não, tinha criança lá, tinha pessoas mais de idade. Pessoa falando, pô, não conhecia rap, mas achei legal o seu trabalho. E confesso também que eu não posso virar pra pessoa e falar assim, não, curte rap, porque é mais ou menos assim. Não é, tá ligado, mano? É verdade, mano. Tipo assim, não é qualquer coisa que eu posso recomendar pra uma pessoa de mais de 50 anos ouvir, que eu sei que ela vai entender e sentir. Sim. Ela pode ficar meio perdida no meio do happy game, como você falou, ou do wordplay demais. E, tipo, muitas das fantasias que as pessoas criam, que é legal, mas que, às vezes, é... Eu sinto que é mais um seriado, um Netflix dentro da música, do que realmente a realidade. E tudo bem, mano. É a proposta da pessoa, né, mano? Mas nem sempre isso é explicado. E a pessoa tenta passar como se fosse a vida real e não é. Sim. E aí, eu acho que você confunde as pessoas. Confundir as pessoas não está no meu propósito. Então, também não posso recomendar 100% muitos outros artistas de rap, tirando os que eu confio mais, que posso citar, assim, mas não... Sei lá, Rachid, Santi, as pessoas que eu vejo que tem ali uma coerência na vida, na conduta. E tem outros também, mas, tipo, porque não é porque eu não recomendo que eu não reconheça e nem concorde. É só uma coisa que eu falo, pô, mas se a pessoa está ali e gostou do que eu faço, vou falar, ó, do que você achou legal, por aqui dá para seguir. Teste os outros também e vê qual é essa, coer. Vê se acha legal. Porque recomendar é igual compartilhar, né? Quando você compartilha nas redes sociais, a pessoa entende que... Sim, você está legitimando. Você está legitimando.